Música Uma lenda viva, aqui no Instrumental Sesc Brasil. Grupo 1. Na música de vanguarda brasileira, eles ocupam um espaço especial. Formado em 1976, é mais um daqueles que passaram no Teatro Lira Paulistano, epicentro cultural de uma geração dividida entre o fim da ditadura militar e um futuro país ainda incerto. Numa combinação radical de ritmos brasileiros com música experimental contemporânea, fizeram conexões, abriram portas e desbravaram sonoridades ainda pouco experimentadas. Grupo 1. No Instrumental Sesc Brasil. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Boa noite E aí Félix Félix Wagner Frank Herzberg E aí 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 Amém. 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 Além dos irmãos Nazário, o Grupo 1 já teve na linha de frente músicos tarimbados em diferentes formações. Já passaram por aqui baixistas como Zeca Assunção e Rodolfo Streuter, saxofonistas como Roberto Sion, Mauro Cenise e Teco Cardoso, além de Carlinhos Gonçalves na percussão. O reencontro, no palco do Instrumental Sesc Brasil, traz um trio poderoso, Mauro Cenise, Frank Hesberg e Félix Wagner. Amém. 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 Marcha sobre a Cidade, de 1980. Até hoje, um notável trabalho dentro do instrumental brasileiro. Reflexões sobre a Crise do Desejo, de 1981. Ganhou elogios pela mistura de vanguarda, jazz e música brasileira contemporânea. No último, A Flor de Plástico Incinerada, de 83, vieram sons eletrônicos e concretos, sintetizadores com instrumentos acústicos. Grupo 1, no Instrumental Sesc Brasil. Grupo 1, no Instrumental Sesc Brasil. Grupo 1, no Instrumental Sesc Brasil. Tchau, tchau. 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 Lelo Nazário. Mauro Cenizi. Félix Wagner. Frank Herzberg. Zé Eduardo Nazário. Grupo 1 Obrigado